E fala galerinha, Maurício da Famaça, Márcia é chefe também, aqui eu fiz um chuchu, tá, cozidinho só com água e sal, depois eu botei azeite, alho e cebola, fiz aquele refogado, passei ele, fiz um purêzinho aqui, um cremezinho de batata buru só com água e sal, também, tá, depois que ela cozinha, bati no liquidificador, uma beterraba somente com água e sal também, arrozinho com alho e cebola e sal, ovozinho frito no azeite com alho e sal e aqui um bife também sem óleo, tá, pessoal, essa vai ser minha janta e aqui eu coloquei cebola, já mostrei vocês como fazer bife sem precisar de usar óleo, frango e etc, tá, e aqui eu fiz um suquinho de beterraba com laranja e vai ser minha janta, curtiu? Então dê o seu like aí e comenta.